Um atleta conhecido lá em Dourados, em todo o Mato Grosso do Sul, o Igor Tavares, de 26 anos, professor de educação física e integrante do grupo Ginas Loucos, foi executado em Paranhos. Ele estava em uma festa quando um atirador chegou e realizou o crime, o atirador estaria encapuzado. O professor de educação física Igor Tavares dos Santos, de 26 anos de idade, teve os sonhos interrompidos de forma brutal. Ele foi morto a tiros em uma ação com requintes de execução durante uma festa de confraternização na madrugada de domingo, em Paranhos, município da região sul do estado, distante a 460 quilômetros de Campo Grande. Após os disparos, o atirador fugiu. Igor, que estava na área de lazer do imóvel, que fica no bairro Vila Nova, morreu na hora. As polícias civil e militares tiveram no local. Onde pudemos, infelizmente, verificar a veracidade dos fatos. Havia vítima em óbito, vítima de cinco disparos de arma de fogo, quatro desses disparos nas costas e um na nuca. Imediatamente acionamos a perícia técnica, que compareceu ao local, efetuou os levantamentos de praxe. E assim que finalizada, o laudo pericial será encaminhado à delegacia de polícia, para que possamos dar continuidade às investigações. A arma usada no crime teria sido uma pistola, mas assim como o assassino, não foi encontrada. De acordo com a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida. Testemunhas disseram à polícia que o autor do disparo chegou no imóvel encapuzado. Foi na direção de Igor e fez vários disparos. O rapaz foi atingido com cinco tiros. Outras duas pessoas, uma de 23 e 28 anos, que estavam na festa, também foram atingidas. Elas foram levadas ao Hospital Municipal de Paranhos e, na sequência, transferidas para Ponta Porã, onde continuaram em atendimento médico. Um deles levou um tiro na mão e o outro no braço. Ex-integrante do grupo Ginás Loucos, o atleta Igor Tavares dos Santos, trabalhava atualmente na SEGEL, que é a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer de Paranhos. Ele também era treinador e chefe das delegações esportivas do município, em competições estaduais e nacionais. Entre os sonhos, planejava inaugurar uma área de prática de beat tênis no município. Atuou durante dez anos nos Ginás Loucos da Unigrã, a Universidade da Grande Dourados, em que, em 2022, deixou o grupo que tem atletas que se apresentam fazendo enterradas de basquetebol de forma extrovertida. O corpo de Igor foi sepultado no Cemitério Municipal de Paranhos na manhã desta segunda-feira. A prefeitura da cidade emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor público. Que tristeza, hein? Que tristeza!